Lheu-se conferência da imprensa de Halao e a Central Elétrica Hera, quinta-semana, portavoz funcionário do Hatsila Central Elétrica Hera, João Verdeal Hateten, razão que o desculpe o público toma, também se lheu-teu na declaração de tendência a abandonar serviço e a situação de estado emergência. Também, João Hateten, lheu-se conferência da imprensa de funcionário Central Elétrica Hera, no Betano, decidida da ricas Lheafuan, o de ralo na fato insira no serviço, o profissional no responsabilidade, Rane Sambaibain, também a nação no povo, enfrenta a pandemia da Covid-19. Agora, clarificação, pedido desculpa. Rússi, funcionário, pessoal, EDT, o Hatsila, local, central, Elétrica Hera. Clarificação, assunto, pedido desculpa, excelência ministro, obras públicas, arquitetura, salvador e higiene Soares, novoa pública, público, neve preocupada na ameaçao, neve amejalo e decisão. Local e a power plan, hera, Rússi, 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 desculpa, da lei de atamba, excelência ministro, obras públicas, arquitetura, arquitetura, salvador e higiene Pires, no direção, EDT, novoa público. Ação ameaça, ato suspende, sirene e serviço, durante situação, estado, emergência, neve halau e halorong nem liuá. Enquanto o daudão, funcionário técnico, eletricidade e a central elétrica Hera, hamotuk nem nuluresinhat, no iabetano, na inrua nuluresincia. Gasparinha de Souza, Aniceto Leite, GEMEN. Gasparinha de Souza, Aniceto Leite, GEMEN. Gasparinha de Souza, Aniceto Leite, GEMEN.